Olá nossos seguidores do Arapa News, estamos aqui na estrada de acesso, estrada vicinal que dá acesso a 320 lá do outro lado. Essa região é conhecida como Lago Azul. A 14km desse local tem uma ponte, passa por cima do Corrego Arapá. E lá está sendo feito o trabalho de manutenção com essa ponte. A equipe da Prefeitura de Obras, a equipe do Centra da Prefeitura, do Marcão Dantas, que coordena essa equipe, está lá fazendo esses trabalhos. Então essa estrada, a partir de 14km, não vai dar continuidade ao acesso a 320 lá do outro lado. Então você que tem que ir para o outro lado lá, essa estrada está interditada até o dia 27 de março, que foi a data limite que deram para que essa ponte fique pronta. Vamos até lá para a gente ver o trabalho. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! O Lago Azul, onde a equipe do Centra, aqui da Técnica das Lagoas de Obras, está fazendo aí um reparo a uma ponte. A equipe está fazendo a reforma da ponte número 10 sobre o córrego Arapuá, na região da Lagoa Azul. O próximo acesso à fazenda Bandeirantes. Essa estrada liga a 320, a região do Campo Triste, até a BR-262, lá no assentamento 20 de março. A recomendação do Centra é que para os usuários desta via, desta estrada vicinal, use a estrada vicinal do Catayama, que fica próximo a esta. Segundo o Marco Dantas, que é o coordenador dos serviços do Centra, aqui da área rural, da nossa região aqui, de Três Lagoas e principalmente do distrito de Arapuá, Os usuários desta via usam a estrada do Catayama e a equipe vai trabalhar com agilidade para evitar que a ponte fique interditada por muito tempo, prejudicando assim o transporte de pessoas da produção da região. A previsão é que as obras sejam realizadas até o dia 27 de março, conforme o coordenador aí, Marco Dantas. A gente está aqui na ponte, na número 10, aqui da Lagoa Azul, então você, usuário, aqui deste local, vai estar interditado, então, a via, esse acesso a todo, aonde vai dar lá na 320, por determinação aí, né, do Centra, até o dia 27 de março. Então, você que usa esse local aqui de acesso, você tem que usar agora a estrada do Catayama, tá bom? Um abraço a todos e continue seguindo aí o Arapuá News. Obrigado. Obrigado.